E o Thiago Heleno recomeça. Escolar um bom passe na ponta, é pra Coelho. Levantamento na cara do gol, desvio pro gol! Gol! No Atlético! Junimar de cabeça! Pra festa bonita na Liga Arena. Cruzamento do Coelho, funcionou depois de um passe em profundidade do Thiago Heleno. Veja aí, condição era legal. Bandeira mandou jogar, Coelho cruzou, Junimar cabeceou, meio esquisito. Goleirão José Coman olhou, ela já estava lá dentro. Atlético 1, Galo 0, Paulo Janelli. É, Napoleão, começa com tudo, furacão no comecinho do jogo. Abre o placar e você foi benevolente com o Junimar. Porque a cabeçada dele foi de ombro, né? Foi um gol sem querer. Ele meteu o movimento de cabeça, a gente viu no replay ali. Olha que boa escapada do Calmarim. Abriu na frente, o Galo vem, são 3 contra 1. É a chance do empate, tocou atrás pro gol! Gol! Alex Nemets é do Galo Maringa! Tem torcedora do Galo aí também! Um contra-ataque, dá uma olhada. Enfiada de bola, condição eu não sei não. Mas não tem vara, jogada seguiu. O Atlético tava todo no ataque. O Galo pica! Um a um, Paulo Janelli! É o que é o futebol, né, Napoleão? O Atlético pressionando. Eu até tinha falado que era uma questão de tempo o Atlético fazer o segundo gol. E daí num erro, né, da marcação. Eu também concordo com você. Tinha dúvida ali se tava impedido ou não. Mas a jogada, né, do Maringá. Bola no fundo, o Madson chegou, cruzamento na área, sobrou o Pablo, ajeitou, bateu! Gol! Do artilheiro, dele que saiu do banco pra tirar o sufoco da galera atlanticana! De Pablo! Pablo que estava na reserva, entra e marca mais um gol com a camisa rubro-negra. Jogada de área no fundo. Madson chegou, cruzou. Pablo, camisa 9, clássico! Usa 92, mas atuou como um artilheiro matou, colocou na rede. O Atlético faz o segundo. Dois para o furacão. Um para o galo. Olha o Jamene! É, e foi o que a gente acabou de falar, né? A entrada do Pablo, você tem que mudar a sua maneira de jogar pra bola chegar bem pra ele. E dois que entraram. O Madson faz o cruzamento, o Pablo domina a bola. E como você falou, como um 9, como um artilheiro faz o gol. E a receita tá aí. O que o Atlético tem que fazer é isso. Não ficar tocando a bola lá atrás. Fazer essas jogadas de linha de fundo.